Não toque em mim, não toque em mim porque eu tô na fome hoje, viu? Eu tô meio ácido, eu tô só, quero parar, mas não consigo, quero parar, mas não consigo Quero parar, mas não consigo te tirar, quero parar, mas não consigo Pega, pega que eu preciso pegar minha amistadinha, aí vem fazer conta É, é uma peroneta, gente, pera Ai, eu não sei, peraí, já vamos Vamos, quem que é, Lorca? Ai, obrigada por você vir, viu, né? Minha cliente no salão, ele tá me defendendo, falou que ia vir só pra deixar de me decorar Mas tô dando socorro Olha, eu queria dizer pra vocês, assim, gente, quanta gente bonita, né? E chega pra você, que tá louca Pia, não existe gente feia, existe gente colocada Ai, Tia, oi? Frata de feição, ai, abora essa palavra Pia, você não é feia, você é frata de feição Não é, amiga, a gente sempre tem a vida feia Que chega do lado, a gente não quer, e quem? A minha irmã é uma irmã, né? Ai, é podre Gente, olha aqui tudo Tá, meu bem? Tá namorando? Tá solteiro? Tem um cu de graça hoje, é isso? Arrasou Olha onde? São Corralho, é bairro ou é cidade? Olha aqui tudo O salão que tá vindo, bairro? É pagodeira? Olha aqui tudo Agora eu pego no tamborim, né? Arrasou, viu? Quantos anos? 24 Olha a guerra Ai, desgraçada É 30 ainda Nem vou falar nada Com vocês é uma chiquérrima Que também faz parte da família Freitas Olha, outra Agora, esse sabe que pra você ser a família Freitas Freitas, você tem que começar a E-Mem, né? Sabe pra você ser? Ai, não é saca, nem vou falar nada Tava conversando com o Marquinhos Falei que eu sei como o Freitas Ele falou, preste em E-Mem Falei, bicha, mas eu nem peguei a folha amarela Não é, bairro? Mas só quero dar, ó Só um coiceiro, bairro Essa semana aconteceu um babado da Paulista Que os Maraquinhos Bateram com uma lâmpada florescente A bicha, né? Falei, ó Se eu fosse uma delas Eu tinha corrido muito mais que as outras Bairro, pode bater palmas Que é verdade, não é? Bicha, hoje em dia A gente não anda A gente é vendedora, vai ir a curtir Bicha, 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 bicha Bicha, 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 bicha Bicha, 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 bicha Mas eu quero dar um beijo com vocês Amanhã a gente se vê Na praça de Botorantique Vocês são de Botorantique? Botão do município D Que amanhã vai ser tiro Com vocês? É uma belíssima Maravilhosa Show de bola Todo mundo Muitos amam, muitos odeiam Todo mundo fala mal dela Todo mundo fala bem dela Mas ela é do perigo Porque vai entrar na massa Em menos de seis meses Tem que ver hoje Não é? Com vocês? A escola Não é? Aplausos